De descobrir se pokémons praticam atos canibalistas, a qual é o melhor pokémons inicial e até uma teoria sobre o multiverso de pokémons. Tivemos vários vídeos que exploram diversas análises e teses sobre o universo desse aclamado jogo, mas na teoria de hoje estamos atrás de uma questão mais simples e até de certa forma mais complexa do que as teorias que vimos anteriormente. No vídeo de hoje, vamos descobrir o que acontece dentro das pokébolas, a casa dos pokémons quando estão descansando. Mas, antes de mais nada, peço que deem like no vídeo caso gostem do conteúdo, se inscrevam no canal e ativem o sino para serem notificados sobre novas teorias e vídeos no canal. Então, sem mais delongas, vamos à teoria! Para os poucos que não sabem, pokébolas são instrumentos essências para a captura e a pacificação na captura de pokémons selvagens. Elas atuam como uma espécie de rede, que prende os pokémons e tornam eles seus companheiros de viagem. Porém, existe um grande debate nas comunidades sobre como necessariamente funciona uma pokébola e como monstros gigantes acabam cabendo num espaço tão pequeno. E, na verdade, pouco se sabe sobre pokébolas. Quando a bola atinge um pokémon, eles são convertidos em uma forma de energia e as criaturas ficam rapidamente presas dentro dela. Pelo menos é o caso do anime. Nos jogos, os pokémons encolhem visivelmente nas bolas. De qualquer forma, eles são sugados para dentro da bola. Tudo isso indica que a bola é capaz de alguma forma converter e alterar as propriedades das criaturas para garantir que elas caibam dentro. E, dentre as minhas pesquisas, eu consegui encontrar três teorias distintas sobre o que necessariamente acontece dentro desses instrumentos. Essas teorias tentam explicar como pode funcionar o sistema das pokébolas. Sendo assim, as três teorias são as seguintes. A teoria do tamanho físico, a teoria de transferência de informações e a teoria do ambiente ideal. Nesse vídeo de hoje, vamos explorar cada uma dessas três teorias e vamos compreender qual delas faz mais sentido dentro do universo de pokémon. Vamos iniciar com a teoria do tamanho físico. De acordo com a teoria do tamanho, a pokébola funciona como uma espécie encolhedor de átomos, diminuindo o pokémon no estilo homem-formiga, permitindo assim que seu espaço físico caiba dentro de uma pokébola. Sendo assim, a todo momento em que ativamos uma pokébola, essencialmente estamos expandindo ou diminuindo os átomos de dado pokémon e o encolhendo dentro da esfera. Existem algumas evidências dentro do universo de pokémon que colaboram para que essa teoria seja possível, de acordo com a enciclopédia pokémônica. As pokébolas modernas foram inventadas em 1925, na Universidade de Celadon, pelo professor Westwood. Ele desenvolveu a ideia fazendo experiências com um prime-up, que se encolhia em um formato de bola, o suficiente para caber dentro da caixa de óculos do professor. Ou seja, a pokébola, em tese, se aproveita das habilidades naturais de pokémons de se diminuir para caber dentro das pokébolas. Essa teoria vai por água abaixo quando percebemos que existem diversos tipos de pokémons que não contêm essas habilidades. Além disso, seria de certa forma muito desumano prender pokémons em pequenos espaços e os forçarem a ficar no lugar até o desejo do treinador. O que nos leva à segunda teoria, a que as pokébolas atuam como uma espécie de conversor de matéria biológica em dados digitais. Muito dessa teoria vem do fato de que os pokémons se transformam em uma espécie de energia quando são transportados para dentro de pokébolas. De acordo com a teoria, as pokébolas transformam os pokémons em dados. Muito dessa teoria, de certa forma, é comprovada. Ser formos analisar os TMs, por exemplo, que são discos que ensinam os pokémons novos movimentos e habilidades. Eles transferem as informações para os pokémons através de uma forma digital. Então, de certa forma, é possível compreender que os pokémons sejam transformados em uma espécie de dados. Porém, de acordo com essa teoria, dentro das pokébolas, os pokémons se transformam somente em dados digitais. Aí entramos na próxima teoria, a teoria do ambiente ideal. Com o novo desenho Pokémon Horizons, durante um segmento do quinto episódio, um personagem chamado de Nidoting demonstra várias pokébolas. Porém, quando ele mostra uma pokébola de luxo, podemos ver o seu pokémon relaxando em um sofá de luxo com uma bebida em um ambiente bem confortável. Isso implica que dentro das pokébolas se encontram ambientes em que os pokémons podem viver, o que é exatamente o que a teoria do ambiente ideal representa. Nela é implicado que cada pokémon tem um ambiente feito para suas circunstâncias e naturezas. Isso reforça como vários pokémons se sentem confortáveis em ficar dentro de pokébolas por longos períodos de tempo, já que esses espaços são locais confortáveis para as criaturas. Eu acredito que a realidade por trás das pokébolas se encontra em um cruzamento de duas teorias. Sendo a teoria do digital e do ambiente ideal, de acordo com várias indicações, é plausível sim que pokémons se tornem dados quando são transportados para dentro das pokébolas. Sendo assim, as pokébolas atuam como espécie de sistema digital, uma matrix. E esses sistemas criam realidades virtuais para que esses pokémons possam habitar e viver, para assim não serem impactados psicologicamente em viverem em lugares apertados ou sem nada. Sendo assim, é compreensível o porquê, muitas das vezes, as pokébolas podem ser um atrativo para manter os pokémons capturados. Isso explica ainda como pokémons selvagens acabam se adaptando a esses sistemas, já que são manipulados a viverem em espaços ideais digitais. Porém, não são todos que se sentem confortáveis em espaços virtuais como esses, o que explica o porquê o Pikachu de Ash não gosta de estar dentro desses ambientes virtuais, devido a ser um espaço muito isolado e solitário o mesmo. E é isso, pessoal. Essa foi nossa teoria de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e assistam nossas outras teorias sobre pokémon. Peço que deem like para dar suporte ao vídeo e também peço que se inscrevam e ativem o sino para serem notificados sobre novas teorias que possam sair no canal. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.